Isso que a gente espera, Luais. A gente tem recebido remessas semanais, às vezes na terça, na quarta ou até quinta-feira, mas remessas semanais. Na semana passada recebemos duas, uma na quarta-feira e outra no sábado. Isso com certeza vai ajudar muito a avançarmos ainda mais na faixa etária dos idosos. Agora, em relação à segunda dose, para quem já tomou até agora, está garantido. Então, o que chegar agora vai ser toda aplicada como primeira dose, né? Isso. O Ministério da Saúde lançou uma nota em parceria com o Conasco, o Conselho de Secretários Estaduais, onde ele orienta que a oitava e nona remessa fossem distribuídas na sua totalidade para a dose 1. Quando essa nota chegou, a oitava remessa já tinha sido distribuída. Então, a partir da nona remessa, que foi a última, foi distribuída a todos os municípios e na sua totalidade para ser usada como primeira dose. E com isso a gente consegue e vai conseguir ampliar muito a faixa etária de idosos. Inclusive, Goiânia já está anunciando que a partir de amanhã começa a vacinar a partir de 68 anos, né? Exatamente. Então, essa é a ideia. A gente já deveria, na verdade, ter vacinado todos os idosos. Mas a gente não conseguiu no tempo que a gente gostaria, mas a gente está avançando para fechar a faixa etária de 60. Por quê? Vacinando essa faixa etária na sua totalidade, a gente sabe que é a faixa etária que é mais interna e a que mais vai a óbito. Apesar da gente ver um aumento entre outras pessoas mais jovens. Mas ainda é a faixa etária que mais pressiona hoje os serviços de saúde. Fluvi, nós tivemos alguns casos de pessoas que morreram ou pegaram Covid depois de tomar a vacina. É bom deixar claro que a vacina não tem um efeito imediato de proteção, não, né? É, são duas questões muito importantes que todos precisam entender. Primeiro que para conseguir a eficácia esperada, são necessárias duas doses e 15 dias depois da segunda dose é que o organismo consegue produzir anticorpos que sejam protetores. O segundo ponto, a vacina não tem 100% de eficácia, né? Ela tem aí eficácias diferentes de acordo com a vacina e diferentes de acordo com a gravidade do caso. Então, a maioria das vacinas protege mais contra óbitos e formas graves. E mesmo assim não é 100%. Então, pode acontecer duas situações. A pessoa tomar a primeira dose e entrar em contato com o vírus e ficar doente, porque uma dose só não confere proteção. Ela pode tomar duas doses e também ficar doente, porque não deu o período de 15 dias depois da segunda dose. E ela pode ter se contaminado nesse espaço de tempo. E a outra é que não é 100%. Mas quando eu avalio grupos vacinados de pessoas e grupos de pessoas não vacinadas, no grupo de não vacinados nós temos muito mais internação e muito mais óbito. E dos vacinados, um número bem menor. E é isso que a gente está trabalhando para conseguir, diminuir internação e principalmente diminuir óbito. Flúvia, quando a gente fala que deve chegar mais vacina, deve aumentar, muitas pessoas acabam colocando na cabeça. Não, então vamos liberar geral, porque logo, logo tem a vacina. Não é bem assim, né? É, primeiro que a gente não tem dose suficiente para abrir para todo mundo. É, a gente depende muito da capacidade dos laboratórios. E hoje, o que a gente recebe de dose, ela é suficiente para a gente avançar na faixa etária de idosos. Fechando a faixa etária de idosos, nós temos que terminar trabalhadores da saúde, porque vacinamos uma parte só desses trabalhadores. A outra parte ainda não foi vacinada. E precisamos também começar a portadores de doença crônica, que é o próximo grupo logo após os idosos. E além dos outros grupos que estão incluídos, como professores trabalhadores da segurança, da educação. Então, nós temos ainda um longo caminho para frente. Flúvia, na pesquisa que foi feita, nos exames que foram feitos em massa, tem mostrado que o setor Bueno, que é o bairro Nobre de Goiânia, tem tido uma incidência muito grande de Covid-19 aqui na capital. Isso pode ter alguma relação com a Ricardo Paranhas, que está cheia de gente praticando atividade física, Vaca Brava, esses parques aqui, Areião. Pode ter alguma relação com essas pessoas tão aglomeradas, que vêm de outras regiões, para praticar atividade física nesses parques? O Ares, essa questão do setor Bueno, ser o bairro maior número de casos, a gente tem algumas hipóteses. Primeiro, uma população mais jovem, que tende mais a se aglomerar, a ficar mais exposta ao vírus. A densidade populacional no bairro também é alta, isso também favorece. E com certeza, essa questão de não usar máscara, que seja nas atividades físicas, que seja em algumas situações de aglomeração, isso com certeza favorece e pode estar explicando essa alta transmissão nesse bairro. Então, na verdade, é o seguinte, na região, o que chama atenção é que bairros nobres, como Jardim América, Setor Bueno, Nova Suíça, são bairros aqui em Goiânia, que chamam muita atenção pelo número de casos. Você acha, então, que é o comportamento das pessoas dessa região que tem feito com que esses números aumentem? Com certeza, visto que se você tem uma grande transmissão, o número de casos na região, porque ali a transmissão está alta. E se ela está alta é porque pessoas estão entrando em contato umas com as outras, de uma forma maior e com mais, ou seja, tem mais mobilidade das pessoas nesse bairro. E isso, com certeza, nesse momento, é o que pode estar interferindo. Porque a variante, as variantes novas, elas estão em praticamente todo o estado. Mas por que dentro de uma cidade tem um bairro diferente de outro? Uma das explicações é essa, porque naquele bairro, com maior número de casos, as pessoas estão se expondo mais. Flúvia, para a gente terminar aqui, no final de semana nós tivemos o Vaca Brava, por exemplo, estava lotado de pessoas. Pessoas fazendo piquenique, pessoas praticando atividade física, famílias inteiras. Estava indo lotar, estava parecendo que era um dia normal. Não seria o caso, de repente, fechar esses parques nesse período de pandemia? Claro que você é ligado ao estado, mas nós estamos falando de um município, mas que vale para o estado inteiro. Não seria o caso, de repente, de fechar esses locais para evitar essa circulação de pessoas? Cabe uma avaliação do município. Se o município verifica que tem alguma situação que está aumentando a exposição das pessoas, facilitando a transmissão, medidas têm que ser revistas, sim. Isso cabe aos municípios fazerem essa avaliação e ver quais medidas poderiam ser adotadas. Agora, Ju, para você, que é a última pergunta. Quantos anos você tem, Zeca? 36. Eu tenho 37. Você acha que... Quando que eu e o Zeca vamos tomar a vacina, Flúvia? Olha, Maris, é difícil a gente colocar uma data, mas, gente, pelo que a gente tem ouvido de tratativas, de contratos de compra de vacinas, a gente espera que até o final do ano a gente consiga vacinar a população acima de 18 anos, pelo menos 70% dessa população. Então, talvez no final do segundo semestre, isso é uma estimativa, nada certo, nada concreto, apenas uma possibilidade.